Hoje vamos explorar um sentimento poderoso e muitas vezes incompreendido, o desejo. Ele nos move, nos desafia e em alguns momentos até nos consome. Mas afinal, o que é o desejo? De onde ele vem? Será que ele é apenas um impulso passageiro ou existe algo mais profundo? Algo que revela partes de nós que por muitas vezes preferimos manter escondidos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse sentimento, buscar entender suas raízes e refletir sobre como ele molda as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e talvez a nossa própria identidade. Venha comigo nessa jornada de autoconhecimento e reflexão sobre o desejo. O desejo, intricado nas complexidades da experiência humana, é uma força motriz que impulsiona as ações, molda as aspirações e dá vida a sonhos. Desde tempos imemoriais, o desejo tem sido um fio condutor essencial na tapeceria das vidas humanas, influenciando escolhas, relacionamentos e conquistas. Seja na busca por realização pessoal, felicidade ou simplesmente na satisfação de necessidades básicas. O desejo permeia todos os aspectos da existência, destacando-se como um elemento central na construção do significado e propósito individuais. Ao explorar a intricada teia do desejo, revela-se uma compreensão mais profunda da natureza humana e da importância vital que essa força exerce sobre as jornadas pessoais. Neste contexto, mergulhemos nas águas do desejo, desvendando suas camadas e reconhecendo sua relevância indegável, na rica tapeceria da vida humana. O que é o desejo? O desejo é uma força poderosa que surge dentro de cada um de nós, impulsionando-nos a buscar algo além do que já temos. Ele pode ser definido como uma vontade intensa, de alcançar um objetivo, de concretizar um sonho, de satisfazer uma necessidade latente. É uma chama que arde em nosso interior, repleta de energia e motivação. O desejo está presente em todos os aspectos da nossa vida, seja nos âmbitos pessoais, profissional, emocional ou espiritual. É ele que nos impulsiona a buscar o amor verdadeiro, a carreira dos sonhos, a realização pessoal e o crescimento espiritual. Ele nos move, nos faz agir, nos impede de ficarmos estagnados em uma vida sem propósito. A intensidade do desejo é o que o torna tão cativante e envolvente. Quando estamos verdadeiramente desejosos de algo, sentimos uma paixão ardente, uma sede insaciável por sua conquista. Ele nos faz ultrapassar limites, superar obstáculos e persistir mesmo diante das adversidades. É a força motriz que nos impede de desistir e nos mantém em direção ao nosso objetivo. No entanto, é importante lembrar que o desejo é apenas o primeiro passo. Ele nos mostra o que queremos, mas não garante que iremos alcançá-lo. Para transformar o desejo em realidade, é necessário agir com determinação, disciplina e planejamento. É preciso estabelecer metas claras, traçar um caminho a seguir e trabalhar com afinco para conquistar o que desejamos. O desejo também pode se manifestar em diferentes formas em cada indivíduo. Alguns desejam riqueza material, outros buscam reconhecimento ou poder. Há aqueles que desejam simplesmente serem felizes, encontrarem a paz interior ou viver uma vida significativa. Não existem desejos certos ou errados. Cada um deles é válido e único, pois refletem nossas necessidades e anseios pessoais. No entanto, é importante lembrar que o desejo não deve ser confundido com uma mera vontade passageira. Ele deve ser alimentado, nutrido e fortalecido com ações consistentes. Devemos estar dispostos a enfrentar desafios, adquirir conhecimento, buscar apoio e aprender com os nossos erros ao longo do caminho, podendo chegar a uma combinação dos tipos de desejos que existem para uma vida plena de forma individual. Quais são os tipos de desejos? Bom, desejos materiais. No tecido intricado dos desejos humanos, os anseios por bens materiais emergem como uma vertente significativa. Desde tempos antigos, a busca por conforto, luxo e posses tem desempenhado um papel fundamental na moldagem da sociedade e do comportamento individual. A interseção entre desejo e consumo cria uma dinâmica complexa que, por vezes, transcende as fronteiras da necessidade básica, adetrando os domínios do consumismo. A sociedade contemporânea muitas vezes se encontra imersa em um oceano de desejos materiais incensantes. Carros reluzentes, dispositivos eletrônicos de última geração, roupas de grife e residências suntuosas tornaram-se símbolos de status e sucesso. A publicidade habilmente capitaliza sobre esses desejos, criando uma cultura onde a aquisição de bens muitas vezes é associada não apenas à necessidade, mas à validação social e à busca incessante pela felicidade. O impacto do consumismo na sociedade é vasto e multifacetado. Por um lado, o comércio e a produção de bens impulsionam a economia, gerando empregos e estimulando o crescimento. Por outro lado, a busca desenfreada por mais, muitas vezes, alimenta um ciclo insustentável de produção e descarte, contribuindo para problemas ambientais. Além disso, o consumismo pode resultar em uma cultura de endividamento, à medida que as pessoas buscam satisfazer desejos, muitas vezes moldados por padrões externos. A reflexão sobre o desejo por bens materiais nos convida a questionar se a acumulação de posses realmente conduz à satisfação e plenitude. À medida que nos afundamos nas águas profundas desse desejo, é imperativo examinar criticamente como as aspirações materiais moldam nossas vidas e influenciam as relações sociais. Ao fazer isso, podemos começar a delinear um caminho mais consciente e equilibrado, onde a busca por bens materiais não se torne um fim em si mesma, mas sim um componente integrado em uma vida plena e significativa. Desejos pessoais Os desejos pessoais são uma parte fundamental de nossa vida, pois refletem nossas aspirações e necessidades mais íntimas. Eles abrangem uma ampla gama de aspectos, desde a busca pela realização profissional, até a busca pelo amor, amizade e felicidade. Vamos explorar alguns desses desejos pessoais com mais detalhes. Realização profissional O desejo de amar e ser amado é universal. Anelamos por encontrar um parceiro ou parceira que nos compreenda, nos complete e caminhe ao nosso lado nos momentos bons e ruins. Buscamos a conexão emocional, o carinho, a intimidade e a cumplicidade. Queremos experimentar o amor em todas as suas formas, seja no amor romântico, amor familiar ou nas amizades verdadeiras. Amizade e relacionamentos significativos Os relacionamentos interpessoais são essenciais para nossa felicidade e bem-estar. Desejamos cultivar amizades verdadeiras, encontrar pessoas com quem possamos compartilhar nossos sonhos, alegrias e desafios. Anseamos por relações enriquecedoras, onde haja confiança, apoio mútuo e sentimento de pertencimento. Felicidade e bem-estar A busca pela felicidade é um desejo inato em todos nós. Queremos viver uma vida plena e significativa. Encontrar equilíbrio e bem-estar emocional, físico e espiritual. Desejamos cultivar hábitos saudáveis, manter uma mentalidade positiva e ser gratos pelas pequenas e grandes coisas da vida. Autodesenvolvimento e autoconhecimento Desejamos crescer e evoluir como seres humanos. Buscamos o autodesenvolvimento adquirindo conhecimento, explorando nossos talentos e habilidades, superando limites e expandindo nossos horizontes. O desejo de nos conhecermos mais profundamente, compreender nossas emoções e desafiar nossas crenças é um impulso constante. Assim, os desejos pessoais são manifestações autênticas de quem somos e do que almejamos tornar realidade em nossa vida. Eles nos impulsionam a buscar a melhor versão de nós mesmos, a realizar nossos sonhos e a encontrar a felicidade genuína. É importante honrar esses desejos pessoais, dando-lhes espaço para florescer e trabalhando ativamente para transformá-los em realidade. Afinal, são esses desejos que contribuem para nossa jornada de crescimento e autorealização. Desejo espiritual O desejo espiritual revele-se a anseios, aspirações e buscas relacionadas ao âmbito espiritual, transcendendo as necessidades materiais e emocionais. Ele envolve uma busca por significado, conexão com algo maior que o indivíduo e o desenvolvimento interior. Esse tipo de desejo muitas vezes está associado à busca por compreensão profunda da existência, propósitos de vida, valores éticos e transcendência pessoal. No contexto espiritual, os desejos podem incluir o anseio por experiências transcendentais, a busca por iluminação, a conexão com o divino, o desenvolvimento de uma consciência mais elevada e a realização de um propósito espiritual. Muitas tradições religiosas e filosófias espirituais enfatizam a importância de cultivar esses desejos como parte essencial do caminho para o crescimento interior e a plenitude espiritual. O desejo espiritual pode se manifestar de diversas formas, como a prática da meditação, a busca por conhecimento religioso, a participação de rituais sagrados, a dedicação a ações, altruístas e a jornada em direção ao autoconhecimento. É uma dimensão da vida humana que vai além das preocupações puramente materiais, buscando uma compreensão mais profunda da existência e uma conexão com algo que transcende o cotidiano. Essa busca espiritual pode ser uma fonte de inspiração e guia para muitas pessoas, oferecendo um propósito mais amplo e um senso de direção na jornada da vida. O desejo espiritual, portanto, desempenha um papel significativo na busca por uma vida mais significativa e equilibrada, proporcionando um caminho para o crescimento pessoal e a conexões com dimensões mais profundas da realidade. Obstáculos para a realização dos desejos Limitações internas Inseguranças, autoconfiança reduzida, falta de autoconhecimento e autossabotagem pode se tornar barreiras internas. Fatores externos Circunstâncias socioeconômicas, falta de recursos, barreiras culturais e pressões externas podem dificultar a concretização de desejos. Falta de planejamento A ausência de um plano estruturado, metas claras e ações específicas pode dificultar a transformação dos desejos em realizações tangíveis. Medo do fracasso O receio de não alcançar os objetivos desejados pode paralisar a ação e impedir a busca ativa pelos sonhos. Resistência à mudança A aversão a sair da zona de conforto pode criar obstáculos, impedindo a adoção de novas abordagens necessárias para a realização dos desejos. Falta de persistência Desistir diante de obstáculos iniciais ou a ausência de resiliência diante dos desafios pode comprometer a jornada rumo a realizações dos desejos. Expectativas irrealistas Estabelecer metas intangíveis pode levar a frustração e a desmotivação, tornando mais difícil alcançar os desejos. Falta de apoio social A ausência de suporte emocional e prático da família, amigos ou a comunidade pode dificultar a superação de desafios. Procrastinação Adiar ações necessárias pode retardar o processo na realização dos desejos, levando à estagnação. Perda de foco Distrações constantes Falta de priorização e desvio do objetivo central pode impedir a concentração necessária para alcançar os desejos. Superar obstáculos e perseguir os desejos requer uma abordagem equilibrada e resiliente. Em primeiro lugar, é essencial cultivar uma mentalidade positiva e autoconfiante, reconhecendo e enfrentando limitações internas. O estabelecimento de metas realistas, apoiando um planejamento detalhado, permite uma abordagem mais estruturada. A gestão do medo do fracasso, aliado à aceitação da mudança, promove uma mentalidade adaptável. Persistência é chave A superação de obstáculos exige resiliência diante de desafios. Manter o foco nas metas, mesmo diante de expectativas ajustadas, é vital. Buscar apoio social fortalece a jornada, oferecendo suporte emocional e prático. Vencer a procrastinação implica em ações imediatas, enquanto a manutenção da disciplina e do foco previne desvios. Em última análise, a busca pelos desejos é uma jornada contínua, marcada por aprendizado, adaptação e determinação. Ao equilibrar abordagens práticas como uma mentalidade positiva, é possível superar os obstáculos e trilhar o caminho rumo à realização dos desejos. Os limites do desejo Reflexão sobre ética e moral na busca pessoal A busca pelos próprios desejos, muitas vezes, coloca os indivíduos diante de um delicado equilíbrio entre a realização pessoal e as fronteiras éticas e morais. A sociedade contemporânea, permeada por uma multiplicidade de aspirações e demandas, incita a reflexão sobre os limites que devem ser respeitados nessa jornada individual. A ética e a moral desempenham um papel crucial na determinação desses limites. As decisões tomadas na busca pelos desejos devem ser pautadas por princípios que considerem o impacto não apenas no indivíduo, mas também na coletividade. A reflexão sobre a integridade moral se torna imperativa, questionando se determinadas ações são justificáveis à luz dos valores que regem uma sociedade justa e equitativa. Além disso, a importância de equilibrar os desejos individuais com o bem-estar coletivo emerge como um tema fundamental. A realização pessoal não pode ser desvinculada das responsabilidades para com os outros. Neste contexto, a consciência das interconexões sociais e a compreensão de que a busca pelo desejo não deve resultar em prejuízos significativos para todo o social, tornam-se elementos-chave. A sobreposição de interesses individuais aos valores éticos e morais estabelece limites necessários para garantir uma convivência harmoniosa. Esse equilíbrio implica em considerar não apenas o impacto imediato das ações, mas também as consequências a longo prazo, cultivando o entendimento profundo da responsabilidade individual no contexto de uma comunidade mais ampla. A satisfação dos desejos A realização de um desejo é um momento singular, repleto de emoções e significados profundos. Ao atingir o que se almejava, surge um sentimento de satisfação que permeia a experiência, proporcionando uma sensação de conquista e plenitude. É crucial apreciar esse instante, mergulhar nas emoções que o acompanham e refletir sobre o caminho percorrido para alcançar tal feito. A gratidão se destaca como uma peça-chave nesse processo. Reconhecer e expressar agradecimento por todas as contribuições, esforços e apoios ao longo da jornada, fortalece a conexão com o presente. A gratidão não apenas amplia a compreensão da importância das conquistas, mas também cultiva um estado de espírito que transcende as realizações individuais, abraçando a generosidade alheia e as circunstâncias que permitiram a concretização dos desejos. Além disso, a valorização das conquistas é essencial para consolidar o sentimento de satisfação. Isso implica em reconhecer não apenas os resultados tangíveis, mas também o crescimento pessoal, as lições aprendidas e a resiliência demonstrada ao longo do percurso. Valorizar as conquistas não apenas intensifica a apreciação do momento presente, mas também nutre uma mentalidade positiva e motivadora para futuros objetivos. A prática da gratidão e a valorização das conquistas não apenas enriquecem a experiência individual, mas também contribui para um ambiente mais positivo e colaborativo. Ao celebrar os sucessos com uma perspectiva de gratidão, cria-se um vínculo virtuoso, que inspira não apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. Em resumo, apreciar a realização de um desejo vai além da simples celebração, envolve a imersão nas emoções, a prática da gratidão e a valorização das conquistas. Esse processo não apenas torna o momento mais significativo, mas também contribui para o cultivo de uma mentalidade positiva e a construção de realizações mais enriquecedoras. A reflexão sobre os tipos de desejos, sejam eles materiais, pessoais ou espirituais, revela a diversidade intrínseca à natureza humana. Cada aspiração reflete anseios únicos, demonstrando a riqueza das jornadas individuais. No entanto, a realização desses desejos enfrenta obstáculos internos e externos, que demandam resiliência, planejamento e persistência para serem superados. Dessa forma, ao navegar nas águas profundas do desejo, desvendamos não apenas suas complexidades, mas também sua inegável importância na construção de vidas significativas. O desejo não é apenas uma força impulsora, mas um fio condutor que conecta as narrativas individuais, tecendo uma tapeçaria única e intrinsecamente humana. Se inscrevam no canal para conversarmos mais sobre como as emoções de forma geral podem nos construir. Deixe nos comentários algum tema que gostaria que abordássemos e curta esse vídeo fantástico. E até a próxima, artistas emocionais! Transcrição e Legendas Pedro Negri